E aí galera, isso aqui o Devoto com vocês com o DBL Global Origins para apresentar aqui o nosso update 1.6, isso mesmo galera, vai sair hoje, quarta-feira, nem sabia que dia era hoje, nossa que velho, quarta-feira o update ocorrerá às 4 horas da tarde, gente, é 4 da tarde, pelo amor de Deus, eu tô viajando aqui, 3 da tarde, nossa, às 3 horas o servidor vai cair, só volta às 4 horas com o update gente, então fiquem ligados, quando o servidor cair, já vai estar lá disponível no site o cliente para vocês baixarem, baixarem, meu Deus, é hoje, baixar adiantado, hoje eu tô aqui, eu não sou acostumado a gravar cedo não, é, vai estar lá o cliente para vocês já baixarem, já adiantado, entendeu, para esperar já pelo update, já para entrar já com tudo, entendeu, por favor, Tentem não usar o cliente antigo para não sofrer o debug ou crash no servidor, tá bom, então, primeiramente irei mostrar aqui a nossa nova arte aqui do servidor, né, agradecido ao nosso GM, Takahaw, que fez a arte pra gente, valeu aí Takahaw, então vamos começar aqui, primeiramente, vou logar minha conta aqui e mostrar o que mudou, né, então vamos lá. Essa é meia grandinha, bem, já entrando aqui, vocês podem ver o tempo, não mudou porra nenhuma, não mudou porra nenhuma, mas isso aqui não é o importante, o importante é que começa aqui o update gente, vocês podem ver aqui o update aqui, claro, com o cliente, o tempo aqui, já está homenageando aqui a Kali, né, porque lançamos ela, sim, lançamos ela, mas daqui a pouco eu apresento ela, porque tem muita coisa aqui antes, tá, então vocês podem ver que o tempo mudou, eu voltei a usar aqui as minhas plaquinhas de youtuber, né, que eu amo essa plaquinha aqui, eu tenho tirado ela por um tempo, né, mas já coloquei de volta, né, então, vamos começar. Primeiramente, uma coisa que o povo abusou e pediu pra caramba, sobre houses, ADM, faz mais houses, faz mais houses, faz mais houses, ADM, tem pouca casa, não sei o que eu quero casa, gente, não vou fazer mais casa, não vou fazer mais casa pelo simples motivo, gente, tem casa venda, tem casa venda, tem casa venda, esse é o motivo, só vou fazer mais casas quando vocês tiverem comprado essas, casas, simplesmente, tá bom, mas porque você não quer comprar o que você só quer em casa com treino, cara, quer treino? Vai nos treino, vai à arena, entendeu? Então, primeiramente, eu só vou fazer novas casas agora, que esse casar é uma casa bonita, quando tiver pelo menos 70% das casas dos servidores ocupadas, entendeu? Ou pelo menos as do templo, da cidade principal todinha, tá bom, gente? Mas, o importante não era isso que eu queria falar sobre as casas, era sobre, não sei de quem é essa casa aqui, não. Nexo, sem Nexo, parabéns, Nexo, você foi visto aqui no vídeo, salve pra você, que não tá sabendo de nada. Foi adicionado o comando Eject, gente, o que é o comando Eject? Pra pessoas que não sabem, alguns já sabem, né, mas o comando Eject serve pra você expulsar o cara da casa. Isso mesmo, se o dono da casa estiver inativo por uma semana ou mais, você vem na casa de um Eject que os itens dele tudinho, vai para o DP, e a casa vai voltar a ficar disponível pra compra. Isso aí serve pra você comprar a casa dos players inativos, que começou a jogar no servidor, depois parou, entendeu? E deixou a casa lá amafando, pra ninguém comprar. Então, é isso, vou usando o comando Eject aqui, aparece que o proprietário desta casa ainda está ativo no servidor, entente, entente, nossa, entente, outra casa, entendeu? Se você dá o comando Eject e o play ainda está logando, você não vai ter a casa liberada pra você, mas se você encontrar um player que não joga há tanto tempo, a casa vai liberar tranquilamente pra você e você vai poder comprar ela, entendeu? Então, fiquem ligados aí nas casas, né, saem metendo Eject aí nas casas que vocês querem, que vocês acham que os caras não logam mais e acabou-se, véi, acabou-se, entendeu? Então, vamos continuar aqui. Muita gente abusou, gente, muita gente abusou, vocês não sabem como o povo abusou por esse NPC. Ele tá aqui, ó, a cara não tá aqui, ó. É o Lude, gente, Lude. O que é o Lude é o de Task, isso mesmo, o de Task, o que precisa para o Universo 2. Ele tem uns probleminhas nesse miserento aqui, mas já foi arrumado, então vocês podem fazer a Task dos Baby Bills. Simplesmente você vai falar Hi, Task, dê com a Task que você quer fazer, Baby, Bills. Desculpa, você já faz parte da minha Task, por que já faz parte da minha Task? Porque eu já estou em uma Task. Vamos testar ela aqui? Barra M, Baby, Bills. Fiz um Baby Bills aqui, vou usar Fuseball. Fuseball, 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 Fuseball. Ai, 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 ai. Morre. Total, eu já matei 12 Baby Bills de 5 mil, isso mesmo, gente. 5 mil Baby Bills. É a Task. Você sabe muito bem pra que serve a Task, né, mas pra quem não saiba, né, não é nem um segredo, porque só você chega no NPC e fala, e perguntar, né, é o acesso do Universo 2. Ou seja, se você fazer essa Task dos Baby Bills, chegar lá no NPC e entrega a Task ao NPC, você vai ter o acesso ao Universo 2, que já está liberado, todo bonitinho. Daqui a pouco eu mostro umas coisas nele, novas. Bem, então, começando. Depois de mostrar o NPC Lude, vou mostrar mais uma coisinha aqui. Inquests. Gaura. Muita gente também abusou sobre isso aqui, e eu trouxe pra vocês. Estamina Seller é Free, gente. Free, entendeu? Ou seja, não precisa ser Dona Tycoon pra VIP, você também tem a Free aqui. Qual a diferença das duas? A VIP é infinita, a Free não é infinita. A VIP é 20 pontos, a Free é 10 Ritual Base, apenas 10 Ritual Base. Entendeu, gente? Então, o NPC é adicionado pra vocês, parar de reclamar e pedir essas coisas, entendeu? Então, vamos lá. É... Pera aí. Não gosto de ver o bagulho aqui bonito. Sim, vamos lá. Próxima coisa que eu irei mostrar pra vocês é o quê? Foi adicionado o restante das Quests Rituais. A gente tá aqui mesmo. Como vocês podem ver, finalmente foi adicionado a Quest do Licheron Shield, Licheron Sword e Licheron Glove pra vocês. Então, eu não vou mostrar a Quest aqui porque eu não quero dar spoiler, não quero mostrar o que tem aqui, né? Mas vocês vão se familiarizar com algumas Quests aí, né? Porque vocês sabem, nada do servidor é descartado. A gente reaproveita cada pedacinho. Do mesmo jeito que a Quest do Sanxeron 7 é lá na Quest do Pai Pai Helmet. Isso mesmo. Ela é a Quest do Pai Pai Helmet modificada. Mesma coisa, essas aqui. Eu pego uma Cave que vocês não usam, nem nada, que tá perdida no mapa, que não tem nem acesso mais a ela porque o mapa é fechado. E transforma em Quest, transforma em Cave, entendeu? Nova, aí dito ela, e essas bagaceiras todas. Então, tem essas três novas Quests liberadas pra vocês. Então, vamos continuar aqui com o update, né? Vamos sair daqui. Para vocês que tem problema com o negócio de treino... Ah, toda vez que vocês chegavam aqui, tinha um nego treinando aqui, tem outro aqui. O cara só chegava aqui e dava áfrica só pra ganhar a boxe-band de safado, coisa que não repara, né? Mas foi mudado. Por quê? Como vocês podem ver, tem mais um pouquinho de treino aqui, mas não é só isso, não. Eu dei uma aumentadinha nos treinos. Agora, os treinos têm... Segundo andar. Não! Tem também um terceiro andar de treino, gente. Então, não tem mais essa de play ficar sem treino, não, entendeu? Ou seja, quer treinar, tacar boboque que vai ter tudo aqui ocupado, né? Então, já sabem. Tem treino sobrando pra dedéu pra vocês. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui pra me falar, né? Porque eu anoto aqui um papel, né? Porque senão eu esqueço que é muita coisa. Ah, é. Muita gente... Muita gente não, né? Duas pessoas reclamaram sobre o Demigra não ter Power Up. Mesma coisa o Jiren, B... É B, o meu Dispo e Topo. Irei adicionar para todos... Ah, para Jiren, Dispo e Topo, já adicionei o Justice Power Up para eles. E no momento, adicionei o Demônico Power Up para o Demigra. Depois, irá adicionar o resto dos deuses e todo mundo vai ter um Power Up novo, entendeu? Deixa eu só falar de pouquinho, pouquinho. Ó, Demônico Power Up. É um bagulho aí de DNT, ó. A única coisa que eu sei é isso, tá bom? Isso aqui, quem ficar com esse negócio aqui, se não me engano, era o Naruto. Que era o bagulho aí do Sábio do Seis Caminhos, né? Alguma boba aí, né? Porque faz tempo que eu assisti Shippuden. Muito tempo mesmo. Então, o Power Up do Demigra é esse. Só fica esse bagulho aí, não fica subindo na hora nem nada mais. Ajuda pra caramba, vocês podem me subir aqui, né? Então, vamos lá. Mas o Power Up dele não é diferente nem do. É igual o Blue, igual o Justiça, entendeu? Só muda o nome e o efeito, tá? Vamos mudando aqui para outra coisa. Deixa eu ver aqui o que mais tem. Ah, muita gente abusou. Meu Deus, como abusou, gente. Aqui, ó. Vocês já sabem o que é, né? Um novo NPC. Dois novos NPCs no Refúgio dos Dendê. Vocês não sabiam que o nome era esse, mas é Refúgio dos Dendê. Ou é dos Namek? É dos Namek, foi mal. Aqui é um dos Namek, feliz da batalha contra o Frieza. Vem aqui e ficam aqui morrendo. Aqui mais nenhum morre, né? Aí vocês tem que vir com o Dendê e cura eles. Vocês já sabem aí a história toda. Mas resumindo, por que é que tem esses Namek aqui? Estou falando, hi. Olá, eu lhe dou um Grimacan com o Sapô Power. Vai por 10k de pele do Namekidin. Ou seja, as peles do Namekidin vão servir pra alguma coisa. Vocês precisam de 10k de peles. E aqui, falando com esse NPC aqui, Ele vai lhe dar um Grimacan com o Sapô Por 5k de essência de Namekidin. Qual é a diferença, gente? Muita gente pode perguntar isso, Mas tem outros que não precisam nem perguntar, né? O Grimacan com o Sapô é esse. O Grimacan com o Sapô Power. É isso. Simplesmente só isso. Futuramente no próximo pedido, Porque os caras venham me pedir em cima da hora E tem de distância. Aí é meio complicado Quando a pessoa já estava com o cliente já pronto, entendeu, gente? Então, arco e bala, Cajado de Wizz, de Ivados, Cajado, Cranco todo. Vai ter no próximo pedido. Isso eu tenho certeza. Então, espere, por favor. No momento, temos só isso aqui. Tá bom? Então, foi adicionado isso aqui em uma utilidade Para as peles e a essência de Namekidin. Entendeu, gente? Então, vamos continuar com o pedido que tem muito bagulho. Vamos dar uma andada aqui no shopping? Vamos pro shopping? Que é a parte mais gostosa, É a parte que eu ganho dinheiro, Que é louco, né? Pro servidor, né? Ai. Foi adicionado no shopping O Xenor Verso Amuleto. Finalmente. Tinha gente que perguntava, A Demo, aquele amuleto ali não tá no shopping não, Mas tá, gente, agora. Ele protege 6% De tudo. Entendeu? 6%. Qual a diferença dele para os outros? O Demo, Que futuramente eu irei mudar ele para ser Lichero Amuleto, né? O Demo protege 12%. O Golden, Que vai ser... No Demo, vai ser o Sancheron. O Golden vai ser o Lichero. O Golden protege 4%. E este aqui protege 6%, gente. Só 6% mesmo. Entendeu? Vai custar nada mais, nada menos que 20 pontos. Sim, a Demo. É ponto, não sei o que. Eu sou só pra esse donato. Não, tô falando coisa pro free. Só que eu tenho que lucrar pelo menos um pouquinho Pra manter a saída online. Então, Tem um amuleto novo aqui no shopping. A venda e tem outra coisa. Pô, reclamou que... Ah, eu com o KK 400, Eu com o KK 600 de life, Não dá pra realar direito essa Senso. É verdade. Só 200k quebra. Aí, eu não tinha como fazer um Senso melhor que a VIP free. Infelizmente. Eu garanto que vocês entendem muito bem, gente. Era impossível fazer um Senso que realasse mais 200k free. O que passou na minha cabeça? Ritual de um Senso. Pegava Senso, A Mystic Senso. Com mais alguma coisa. E fazer um ritual de uma nova Senso. Ou simplesmente fazer uma nova Senso. Mas como o povo me pediu isso aí. Me pediu isso aí. Um dia antes do update. Como eu disse, Não dava pra fazer mais alterações. Aí, pra não ficar, Tem que esperar até outro update. Eu fiz uma Senso de pontos, Normalmente, pra vocês. Que é a de 20 Senso, gente. Vou fazer ela aqui, Pra vocês verem ela. A de 20 Senso, gente. Essa aqui. Ela vai realar nada mais, nada menos, Que 230k. Pô, só 30k a mais sim. 30k a mais. Porque futuramente eu vou lançar mais Senso. Então, eu não posso lançar uma Senso de 250k. Entendeu? O efeito dela é esse aqui. Muito show, muito bonitinho. Um roxinho. Não lembro onde foi que eu arrumei esse aqui, né? Acho que foi do aço. Sim. Aí, resumindo. Tem agora a de 20 Senso. Ela é 230k. Mas ela é cara, gente. Cara. Pra quem não tem condições de comprar ela, Compra a Mystic normalmente. Só 30k. Não faz tanta diferença, não. Tá? A de 20 Senso está vendendo aqui no Shopping também. Por 40 pontos. Isso mesmo. 40 pontos. É pra lascar mesmo. É 40 pontos. Entendeu? Então, só quem pode. Vamos continuar com o update, gente. E, como vocês sabem, O bocado do NPC de Task. Nós está ficando enorme o vídeo. Mas é pra ser enorme mesmo. Tem agora o Universo 2 liberado finalmente. Já já eu vou mostrar o Universo 2 para vocês, né? Aqui. Já já eu mostro o Universo 2. O que tem nele. Não tudo que tem nele. Mas eu vou mostrar pra vocês. Entendeu? Então, só pra vocês saberem. O Universo 2 finalmente está liberado. Você já pode ir pro Universo 2. Ah, deixa eu ver o que mais tem aqui no bloco de nota. Que é muito bagulho. Muito bagulho mesmo. Ah, vamos dar uma passada em rudo, gente. Ah, vocês pensam que eu esqueci. Foi. Tem cave nova em rudo. Isso mesmo. Por que tem cave nova em rudo, gente? Porque eu irei reaproveitar todas as caves do servidor que ninguém usa. Ou seja, Namek. Vai ter depois cave novas em Namek. Vai ter cave novas em Vegeta. Tá ligado, gente? Então, eu quero que o povo volte a usar essas caves aqui. Ou pra minhas cidades, entendeu? Então, vamos ver logo o que tem de novo. Primeiramente, não é uma coisa tão importante, né? Mas é bom pra quem está começando no level baixo, entendeu? Pra level 300 aqui, é aquela cave de Black Dragon. Então, como vocês conhecem. A cave de Black Dragon. Mas o que tem demais? Ela é muito grande. É o que aconteceu. Eu dividi ela em duas. Ou seja, tem agora duas cave de Black Dragon pra level 300. Entendeu? Isso aí vai ajudar muito. Porque tem uma cave gigantesca e só um cara quer ir upar sozinho nela. Aí matava quem aparecia. Então, se você quer upar sozinho, up, sozinho. Mas pelo menos vai ter duas cave pra dois caras upar sozinhos, né? É que vocês gostam tanto de matar. Ou seja, tem isso aqui. Mas eu não vim mostrar isso, não. Não vim mostrar só isso, não. Subindo aqui, tá? Subindo, sobe, 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 sobe. Vou pegar outro gauro aqui, que já acabou esse gauro. Meu Deus. Sobe aqui. Subindo aqui, tem uma cave de Viverdito. Super side. Isso mesmo. Pra level 600. A cave é ótima pra você pegar level 800, gente. É ótima. Até mais de 800. Essa cave aqui é linda. E você consegue pegar até a level 1, cara. Essa cave aqui é uma gostosura, gente. Eu não vou mostrar a cave aqui, né? Porque vocês mesmo já vão provar aqui ela, né? O bicho não bate tanto. Não bate tanto. E a cave é muito top mesmo. Muito top, gente. Então, vamos continuar aqui com o update aqui. Mostrar aqui as coisas do update, né? Vamos pra um cantinho bem gostoso aqui. Vamos pra casa da sua sogra. Eita, pro inferno. Vamos pro inferno. Eita, o inferno. Eu não tenho passagem pro inferno. Ninguém tá vendo nada. Ninguém viu essa parte. Eu vou cortar. Vamos lá, inferno. Aqui no inferno, como você sabe, só tem a cave de dar buraco aqui em cima. Mas foi arrumada aqui. Claro que vai ter mais caves, mais coisas aqui, né? Foi arrumada a cave aqui de Power Janemba, gente. Power Janemba dá um belo XP. Bom também. Uma cave meio que escondida. Separada das duas. É bom pra o seu par. A cave aqui é grande. Entendeu? E é gostosa também. Também é gostosa. É boa pra você, o par também. Né? Se for adicionado aí... Não, DP, não. Eu tô doido. Se for adicionado a cave de Power Janemba no inferno. Né? Vamos ver aqui o que... Vamos... Foi adicionado... Abandoned Machiner. Isso mesmo. Como vocês podem ver aqui... Anda, cara. Eu estou no universo... 11... 11... 9, gente. E tem aqui à direita do universo 11 tem Abandoned Machiner. E o que tem na Abandoned Machiner, gente? Vai ter várias caves também do universo 9. Isso mesmo. Mas, no momento, só tem uma cave. Uma cave. Mas eu vou mostrar que cave é essa. Primeiro tem Baruxi. Baruxi, como você sabe, é o local aqui principal da cidade. Entendeu? Porque não vai ter voltar. Não vai ter universo 9. Então... Falando Baruxi... Você é simplesmente a cidade do portado pra voltar pra cá, né? Mas o importante aqui não é isso. O importante aqui é Limbo. Aqui no Limbo? Não, não. Limbo. Ah, deixa eu falar aí de novo. Ai. Em Limbo, gente. Tem nada mais, nada menos... Que seus amigos de Migra. Isso mesmo. Você não pode mais ficar... Você não precisa ficar quebrando a cara em Xenovés, não. A cave aqui não é tão grande, entendeu? Vem de um em um. Mas é melhor que Xenovés, que é muito caro. É aqui, pelo menos, que vai ter menos. Menos caro. Vai ter um aqui. Um ou nenhum, né? Então, temos aqui Limbo adicionada. Para vocês que gostam de catar suas origens e estão com problema lá em Xenovés. Mas tem que ter acesso ao universo 9, né? Agora, vamos aqui... É... Vou dizer aqui... Sobre uma cave. Que nem eu não vou mostrar cave. Porque eu não quero dar um grande spoiler assim, entendeu? Mostrar onde ela é, mais ou menos. Mas vou dizer que já foi adicionada uma cave no universo 2 de Ribriani. É para você pegar do level 1K para mais, entendeu? Vocês podem chegar lá... Não tem level ela. Vocês podem chegar lá, level 800, level 900. É boa demais para pegar level 1K. Muito boa mesmo. Perfeita. É uma das melhores que eu vou pegar level 1K, gente. Foi no universo 2. Eu não vou mostrar ela agora. Porque eu vou mostrar umas besteirinhas no universo 2. Beleza? Então, vamos falar logo que o respaldo da cave... Barra... T... O respaldo da cave... Das caves do universo 11 foi tudo melhorado. Mas é que eu não tenho acesso. Meu Deus. Ai... Vá, botou... Girem. É melhor assim. O respaldo das caves do universo 11 foram todas melhoradas, gente. Menos o giro, que o giro já estava ótimo. Mas tem mais Dark Nisdino aqui pelo mapa. Entendeu? A cave de topo também foi melhorada o respaldo, porque estava muito fraquinho. Ficou top o respaldo. E aqui no próprio universo 11 temos uma nova cave, que atualmente é a melhor cave do servidor. Que é pra level 1K. Que é a cave de Vermult Ultra God. Isso mesmo, gente. Aqui é a melhor cave do servidor. Melhor que girem. Vocês podem pegar um cai-trás aqui bem mais tranquilo que na cave de girem e rito frost. Aqui é perfeito. Entendeu? Então vamos continuar aqui com o pidente. Tem mais coisa. Ainda tem as vocações. Não tem as vocações. Tem duas caves novas em Sun Obscurion, gente. O que é Sun Obscurion? É onde tinha aqueles povos feios. Eu tirei aqueles povos, porque não tinha pra que ter aqueles povos, porque aqueles povos não dava nada de XP. Aqui em Sun Obscurion. Vai, miséria. Temos duas caves. Uma pra direita e uma pra esquerda. Isso mesmo. Não tem como você ir pra esquerda e dar uma rodeia e ir pra direita. Entendeu? É a mesma cave dos povos, só que com o respawn eu mudei um pouco. É agora Fire Best. Aqui é boa pra você pegar level 700. Tranquilamente. Até 800 a gente pega aqui tranquilamente, gente. Entendeu? Então tem uma cave de Fire Best pra esquerda e uma pra direita. Muito top mesmo pra vocês uparem. Vamos continuando aqui. Agora as novidades top fodona. Temos aqui, vai. Gotou. Dodge Seller. É isso mesmo. Pelo nome você já sabe, né? Gotou. Dodge Seller. Aqui é um spoiler. Infelizmente. Aqui é o universo 2, gente. Como vocês podem ver. E agora temos sistema de Dodge no servidor. Como é que funciona o sistema de Dodge? Você... Bah... Dodge. É Dodge Stone. Não, é isso não. 12575. Agora aí. 12575. Não é tu não. Sai. Fica aí. O que é o Dodge? Você dá exclamação Dodge. Você vê aqui o sistema... Você vê aqui as informações. O Dodge protege por porcentagem. Os dodos que você leva. Ou seja, vocês podem se defender mais ainda. Só é vendido aqui no universo 2, gente. Você pode completar até 100 Dodges. Entendeu? Pra você... Se você tem os 100 Dodges ativados. Você vai ter 50% de protection a mais. Porcentagem. Entendeu? Você pode tomar um Dodge e é tipo um Miss. Entendeu, gente? Mas como funciona? Você com os Dodges... Não precisa ter 100 Dodges. Tem que ter 101. Porque o primeiro Dodge é só pra ativar o Dodge System. Os próximos Dodges, você vai clicando e vai ativando. Tá vendo, ó? Tá vendo, gente? Vai pegando o Dodge. E pra saber quantos Dodges você tem, você fala exclamação. Dodge. Que mostra aqui. Eu tenho já 15 pontos de Dodge. Como arrumamos os pontos de Dodge? Como arrumamos os Dodge? Com Event Points. A cada 5 Event Points, você troca por um Dodge. Entendeu, gente? Então, dando mais utilidade pros Event Points. Porque vai ter mais eventos no servidor. Agora, não tava tendo tanto evento porque eu tava logo arrumando algumas coisas, né? Pra fazer com os Event Points. Então, vamos passar para as vocações, gente. Primeiramente, a vocação do site. Tem uma nova vocação do site, que é o Sidra. Isso mesmo, Sidra. Vou mostrar aqui só a primeira roupa dele, né? É esse aqui, Sidra gostoso, bonitão. Como vocês podem ver, Sidra já pode ser criado no site. A partir do update agora. O Sidra é muito bom mesmo. É mesmo top que Vegeta Black, entendeu, gente? Então, é muito top. E ele tem o Hakai. E ele tem aquele Hakaizinho, entendeu? Ou seja, é um pouco mais de vantagem no dano. Não no Life. Vegeta Black ainda tem pouca coisa a mais no Life, mas esse tem pouca coisa a mais no dano. Que as outras vocações. Então, Sidra é muito top pra você também criar no site. Se você quer ficar com a voca free, então faz Sidra ou Vegeta Black, entendeu? Mais Sidra, porque é o update gostosinho. Vai ser pouca gente que vai ter Sidra. Então, aê. Continuando. No universo 9. Ah, Gotou. Vamos. Ah. Abandoné. Não, lá vai. Bah, Gotou. Divindade. Bergamo. Vocátion. Como vocês podem ver aqui no... Sai te vendo. Como vocês podem ver aqui no universo 9. Eu vou adicionar também a vocação Bergamo Semi-Vip. É, gente. Com aqueles seus wolf takes que vocês tanto abusavam, vocês já podem comprar seu Bergamo Semi-Vip. Qual a diferença desse Bergamo Semi-Vip para esse? É porque esse que ele é lendário, é claro, né? Mas não, não tem só esse não. Este Bergamo aqui é tank. Ou seja, o bicho não tem tanto dano igual a Semi-Vip normal. Infelizmente, entre todas as Semi-Vip, ele é a Semi-Vip com menos dano, mais fraca. Mas ele é tank. Ele tem muito Life. Muito Life mesmo, gente. Ele vai ser muito usado para blocar Quests. Conselho mesmo. Se você quer ter alguma conta para você blocar Quests, tenha um Bergamo. Se você quer ter o Seus Real, tenha um Kamisama. Então, essa já é a combinação. Bergamo, muito bom. Como é que pega o Bergamo? São nada mais, nada menos que 7,50 Wolf Tales. Isso mesmo. Difícil. Não é considerar um dos Wolf Tales aqui mesmo no universo 9. Entendeu, gente? O Bergamo é muito top mesmo. Então, fica a dica. Quer blocar Quests? Pega um Bergamo. E temos também, no universo 2, a Divindade Elis. A Divindade Elis vai custar nada mais, nada menos que 25 pontos. Ela é VIP, gente. Então, só vai vender aqui ela. Nossa. O ideal mais. Então, vamos voltando aqui ao universo 7 para mostrar aqui a tão aclamada vocação que vocês estavam esperando. Cala. Isso mesmo. Vai ser no universo 6. Vamos para o Rito Vocation. Vai ser no universo 6. Ela é uma semi-vip quest. A quest, eu acho que é a quest mais difícil de todo jogo até agora, gente. Isso mesmo. Por quê? Essa aqui também é tanque. Ela tem mais life que demigra, gente. Ela é muito foda. Como sabe, tanque não tem dano. Ela não tem muito dano, mas ela pode bater, entendeu? Ela é uma semi-vip quest. Tem dano de semi-vip. É tanque pra caralho, velho. Entendeu? Não vou mostrar a quest pra não dar spoiler, né? Mas ela vai custar nada mais, nada menos que 750 Green Bites. Porra, DM. 750 Green Bites. Você quer foder comigo? Coma logo meu toba pra isso. Não quero comer, não. Mas é, gente. 750 Green Bites porque ela é muito top. Isso mesmo. Com ela, é capaz de você blocar dois negros lendários fortes em você. Se você for forte também, né? Mas ela é muito top. E essa aqui vai ser uma das vocações mais usadas nas futuras quests. Porque, como vocês sabem, as quests estão meio fracas. Devido a que vocês estão ficando muito fortes. E as próximas quests serão muito arde. Muito arde mesmo. Muito arde de cor, gente. Então, você precisa, provavelmente, ter uma vocação tanque pra blocar. Ou um Vigênio que é um demigra, né? Mas, resumindo. É fodona. Essa vocação muito foda mesmo. Agora, eu vou falar aqui pra vocês sobre os Powerfuls. Que foram adicionados. Não vou mostrar, claro, né? Porque vocês têm que transformar pra descobrir. Foi adicionado o Powerful do Goku Black, o semi-vip. Foi adicionado o Powerful do Godita Blue, Videl, do Bergamo Tank, o semi-vip. Do Thales, da Divindade Eris, do Zeno, do Sidra, do Monaca, do Botango e do Kiabi, gente. Foi também adicionado um Remaker do Bios, Power, ou The Goldies. Do Zeno tem um Remaker novo. E do Rituevo, Power, também tem um Remaker novo. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Só queria mostrar isso mesmo. Tem mais que eu queria mostrar, mas o vídeo vai ficar enorme. Tô aparecendo até outras pessoas que gravam o vídeo. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, dá aquele joinha. Curta o vídeo, né? Dá aquele like bom. Compartilha com os amigos. Diz que vai ter atualização. O servidor vai voltar 4 horas da tarde. E é isso, gente. Falou e fui. E é isso, gente.